Olha pessoal, não vira aqui ó Hoje é aqui na feira do Lula aqui, na feira do Troca né Não vira Olha Olha o Genesi O Genesi que gosta de ver a lua Quem tá ali Se ele quiser que você tomou azeite e voltar ao normal de vez que tá aqui, não vai não E aqui é a doente É do senhor é Badão? É de ver Quanto é um bicho desse em? Eu vou fazer em duzentos Duzentos Olha o Genesi Duzentos pontos aqui o Genesi Vai tá funcionando tudo perfeitamente Tá, tem manual que tem ali ó, tem as lentes dele Tem as lentes, tem manual Vamos achar pra Genesi depois, olha o Genesi Tu que gosta de ver aí a lua, os planetas Olha, esse aqui é o... Olha amigo, brigadinho Vou mostrar aí lá depois Olha, eu gosto de alertar o vinho É meu irmão comum Todos nós estamos de vinho E tem homem que ficou descida no pé do bicho, irmão Ele vai dessa natureza aqui ó Olha como é que ele vai com descida no pé do bicho Olha pra cá Esse daqui é o Genesi Olha, ele tem a magra do índio Ele tá zoando Olha, ele aí tá cozinhado Olha, aqui eles tão cozinhando Aqui vocês vão ver tudo, olha Tá vendo? Aqui é o cozinamento do coco, olha Tá vendo? Eles cozinham Faz esse azeite aí pra gente tomar Tá vendo aqui ó? Daqueles fazendo o cozinamento do azeite e do coco Olha, do coco pra fazer o azeite Agora eu vou mostrar Pessoas que não acreditam Não quer que o câncer vá na proxa de um homem? Vá pra cá, irmão Isso aqui é o câncer na proxa de um homem Olha É Ele chega no pé do bicho Ele vai pro roteiro Doutor, o copo tá acontecendo por todos os lados A urina tá queimando, a urina tá queimando, a urina tá feboreta É uma cacida de ponto que quando roubinar A mulher vai virar lá no final A mulher vai virar lá no final Do troca aqui em afogado É, eu não tô pensando que tem boiça Mas quando eu roubinar no boiça Ele vai virar no final Ele vai virar no final Ele vai dentro de carro É Porque tem que haver que a gente se troca Ele vai nem se trocar, meu irmão Aí ele vai pro pé do médico fazer isso Até a cana tem ali ó E aí galera, até a cana também galera Olha que vem pra... Acaba mexendo com tudo né galera Quando ele chega no pé do médico Aí o médico olha a próxima Ele tá até com esse jeito aqui ó Tá vendo? Um abraço aí pra todos Não, olha galera Olha que tá ali ó A volta nas mercadorias dele aí ó Tá negociado Tá vendo? E aí, tá bom né? Isso aqui é uma cacida Quando ela tá aqui pessoal Um vídeo pra mostrar pra vocês Como é que tá aqui Aí você vai ter que ir pro pé do médico A dificuldade é grande Quando ela tá aqui Qual é a dificuldade? A urina sai quebando Ali encontra o carro de cana Aqui ó No canal da urina Caraca, olha que nem pimenta Quando você atende meu irmão Fica cortando E quando não fica cortando E quando não fica cortando Não Só apertei de tudo Olha ele Ele vai pro pé do médico Faz o exame Aí chega lá no meu senhor Faz o exame aqui ó Olha pra cá Olha, olha pra cá Bem direitinho Aí vai fazer o exame O exame mais completo É ele tá aqui irmão Que é exame do dedo Porque se ela tiver dois tamanho assim ó Ela tá inchada Olha gente É as botas aqui ó Também Vai fazer esse exame aqui ó Olha essas botas Olha essas botas Vai ter que ser a sua Que pega Tá bom Vou pegar uma nessa ali Vou botar num espéu Pra detectorismo É assim ó É assim ó Como é que tá? Como é que tá? Eu tô encontrando tudo aqui pessoal Olha Essa nova peça usada Uma compra de três garrafinhas desse azeite Você paga cinquenta mil reais Quando é essa terça-feira é isso aí né Você encontra de tudo aqui ó Ferramentas Você que precisa de ferramentas aí Você encontra também Tá só dando só um giro aí Pra vocês verem e conhecerem né A inteira do rolo acontece aqui pessoal Todos os sábados aqui né Todos os sábados aqui em Afogada Engazeira Fica aqui pessoal Perto do Entre o Zetran E o hospital regional Beleza? Olha aí Aqui tem todo tipo de ferramentas também ó Peça de cano também ó Olha aí Olha aí Ferramenta aí pra vocês que precisam de trabalhar Precisa de uma chave né De uma maquita Tem motor cinza de serra lá também ó Aqui você encontra É assim ó Aquele do rolo mais velho Tá vendo? Tem som Tem passarinho Celular ó Celular Aqueles antigos Aí gaiola Passarinho É isso aí É só um giro pessoal Só um pequeno giro Pra vocês conhecerem aqui Beleza? E a vocês que não foram inscritos Se inscrevam Dê seu joinha Curtam e compartilhem Graças a Deus Você não tá com diabetes Meu irmão Porque se você pegar diabetes Ah meu velho Agora isso aqui não é porque você tá diabetes Não é obrigado a você tomar não irmão Acabou a Dilma não ter diabetes Ele nunca fez homem Tá aqui meu irmão Mais uma garrafinha aqui pra um cidadão Que entendeu E compreendeu a minha mensagem Também se o senhor não quiser meu irmão Que Deus nos abençoe a vocês É uma garrafinha por vinte mil reais meu irmão Pra todos aqueles que levaram a garrafinha Toma três colheres desse azeite Por dia Antes do café Antes do Olha aqui o cidadão que tá comprando mais uma vez aí ó Tá vendo? Tá vendo aí? Quem diz é o povo que prancha meu irmão Se eu disser que é bom vocês podem não acreditar Quando você vê uma cidade de família na sua mãe E pedir uma garrafinha dessa Olha a cara e a fisionomia Das pessoas que adquerem meu irmão Porque isso aqui é jaburadê Jaburadê puro meu irmão Que é pra você tomar Pra desinflamar sua coluna Pra você que tem inflamação na próstata Mulher que tem inflamação no útero ou no ovário Ela sofre nescalceia em flores brancas Olha aqui ó Essa é a doença da mulher Olha o câncer do útero da mulher Vai Tá vendo? Olha o câncer da próstata